O boletim divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que foram registradas 14 mortes por covid. A vítima mais jovem tinha 18 anos, natural de Ribas do Rio Pardo. Desde o início da pandemia, foram 10.254 óbitos. Atualmente, estão internadas em todo o estado 317 pessoas. 17.400 estão em isolamento domiciliar. Essa onda teve essa característica de um alto número de pessoas contaminadas, mas com uma gravidade bem mais baixa. Então, isso diminuiu muito as internações hospitalares. No total de 68 pacientes internados com covid-19 aqui no Hospital Regional, oito são crianças, cinco estão em enfermarias e três em leitos de UTI. Nós estamos em um índice de internação de crianças, em um platô de alta, mas estabilizado também. Nós já tivemos um índice mais alto do que nós temos hoje. Embora o número de internados seja alto, houve uma estabilização. A diretora do Hospital Regional acredita que a tendência é a redução de novas internações. Existe uma forte chance de tendência à queda no número de casos de internação. E se existir essa queda semelhante ao que teve o aumento no início do ano, então provavelmente até final de março a gente vai estar respirando um pouco melhor. Mas ainda é cedo para falar que a pandemia está acabando e vamos viver apenas uma endemia. Enquanto estiver tendo surtos da mesma doença no mundo inteiro no mesmo período, ele vai ser considerado pandemia.